Pra gente que produz conteúdo, às vezes acontecem umas paradas que a gente pensa que é o destino, né? Eu não, não tô falando da minha previsão de gol aos 50 do segundo tempo, que acabou dando certo. Mas quem acompanhou o pré-jogo ontem com a gente, falando sobre o jogo e tudo mais, mas a gente passou bom tempo também falando sobre o momento que o Atlético se encontra, como o Atlético chegou até aqui, o que fez o Atlético virar essa potência que ele é hoje. E eu e o Nicolau, a gente tava debatendo bastante e a gente chegou à conclusão que muitos times hoje no futebol brasileiro não ganham o que o Atlético ganha, ou não ganham absolutamente nada, por não ter a mentalidade que o Atlético tem, por não ter a casca que o Atlético tem. Você pode chamar do que você quiser, mas por não ter o charme que o Atlético tem. Eu não sei, Borogodó, enfim, como você quiser definir. Mas, assim, passaram algumas horas, o jogo aconteceu, que realmente não foi um grande jogo, mas no dia que a gente teve esse debate, o Atlético provou essa casca, o Atlético provou que tá pronto pra jogos grandes, o Atlético provou que é uma grande equipe, que é uma grande equipe, é uma equipe madura, é uma equipe que não desiste da vitória. Eu acho que o Turra, ele falou basicamente em todas as coletivas, que eu lembro, assim, sobre cultura do vencer, né, que é algo que ele tenta passar pros jogadores, que é algo que ele tenta incentivar os jogadores, que é através da cultura do vencer que ele acredita que o Atlético tem condição de chegar o mais longe possível. E o que é a cultura do vencer, né, o que é a mentalidade vencedora? É de tá sempre buscando a vitória. Você pode jogar bem, você pode jogar mal, mas você vai tá sempre ali buscando a vitória, você vai tá sempre ali, é... fazendo por onde vencer o jogo. E quando eu digo fazendo por onde vencer o jogo, eu acho que na cabeça de muita gente pode vir, ah, o Atlético atacando. Mas não necessariamente. O Atlético, ele teve um momento no jogo, depois da expulsão do Eric, quando o Cascavel veio pra cima, que parecia que o Atlético tava muito mais próximo de tomar o gol do que de fazer o segundo gol. E eu acho que é nesses momentos que essa Casca, ela é percebida, eu acho que é nesses momentos que a gente consegue entender que o Atlético, ele tem esse algo diferente. e esse algo diferente aproxima ele das vitórias, esse algo diferente aproxima ele dos títulos, né? Porque foi nesse momento difícil, durante a reta final do jogo, quando a gente perde o Eric, que o Cascavel mete bola na trave, que o Cascavel obriga o Bento a fazer boas defesas, que o Cascavel empurra a gente contra o nosso gol. E o Atlético sereno, ele sobrevive. Thiago Heleno tirando bola, o Zé Ibaldo ajudando da maneira que dava, Kelvin Pedrinho, Cristian Alex Santana, em alguns momentos até um pouco atabalhoado, mas o Atlético resistindo, o Atlético, bem, o Atlético sabendo encarar esse momento complicado, sobrevivendo. E foi só pelo fato do Atlético ter sobrevivido que ele venceu a partida. porque ele não tomou gol, ele se manteve tranquilo, e a partir do momento que ele foi para o ataque, o pênalti aconteceu. E aquele pênalti poderia nem ter acontecido, mas um a um, naquele momento, parecia um resultado que fazia muito sentido para o Atlético. Levar um empate com gols para a Baixada, depois de um jogo muito difícil contra o Cascavel, era um resultado que fazia muito sentido. Então, assim, tudo começou lá atrás. O lance do gol começa lá atrás. Quando o Atlético consegue resistir, quando o Atlético consegue segurar esse ímpeto do Cascavel, para que quando ele pudesse atacar, a chance apareceu. Me vem muito na cabeça agora uma entrevista que o Canóbio deu ano passado para a ESPN, acho que do Uruguai ou da Argentina, e o Canóbio estava falando do Filipão, né? O Canóbio chegou e falou o seguinte, cara, o Filipão, ele nos dá ordens ali muito claras. O Filipão, ele pede para a gente manter o zero no placar e que as chances naturalmente vão aparecer. E foi isso que aconteceu nessa reta final de jogo, né? O Atlético não se mostrou um clube vulnerável, o Atlético não se entregou, e a partir disso, o Atlético foi lá e conseguiu fazer o gol. E, óbvio que tem um mérito gigantesco, ofensivo, de toda a jogada que o Vitor Roque faz para o Christian finalizar, gerar o escanteio, a própria cobrança do Kelvin, o fato do Atlético ter saído lá de trás, tem muita colaboração para o gol de pênalti ter acontecido. Mas eu acho que, nesse momento, a gente precisa destacar nossas individualidades também. É um time que nunca desiste, é um time que sempre vai lutar, é um time que tem cultura do vencer, mas isso precisa também estar alinhado a qualidade, a entendimento de jogo, a comprar uma ideia. E o próprio Thiago Heleno falou que esse grupo, essa equipe, acabou comprando a ideia do Paulo Turra, e eu acho que essa é uma notícia maravilhosa. Porque, assim, você tem que ter essa proximidade da ideia do treinador, e de como esse elenco reage à ideia do treinador. Porque tem muito treinador com a ideia boa é que o elenco caga e anda, velho. Que o elenco caga e anda. E acho que esse elenco, ele foi muito sincero em dizer, cara, a gente comprou a ideia do Turra. E eu vou contar alguns bastidores para vocês. O Turra, ele é um cara que ele escuta muito internamente. Eu, assim, há muito tempo eu não trabalho em empresas, eu trabalho aqui individualmente, mas eu sou um cara que eu sempre tive um pouco de dificuldade para escutar. e eu acho que isso me afastou das pessoas de boas trocas profissionais. Hoje, se eu tenho a possibilidade de ter mais uma oportunidade, eu focaria muito em escutar. E saber que o Turra, ele está disposto a escutar o Fernandinho, escutar seus auxiliares, escutar o pessoal da análise de desempenho, escutar outros jogadores com peso menor que o Fernandinho, não precisa ser um Fernandinho para chegar e trocar com o Turra. Eu acho muito interessante, eu acho que facilita muito isso dos jogadores terem comprado a ideia do treinador e também dos jogadores não desistirem. Porque, assim, esse convencimento que se fala das ideias do Turra, do trabalho do Turra em relação ao grupo de jogadores, passa também pela cultura do vencer. Passa pelo nós na frente do eu, que é o coletivo mais importante que o individual. Passa em diversas ideias que o Turra e ele apresenta para a equipe do Atlético, sabe? Então, eu acho que essa troca é muito legal e ela é muito importante para a temporada como um todo. De verdade, ouvir essa declaração da boca de um líder como o Thiago Heleno me deixa até um pouco emocionado, porque antes de uma competição como a Libertadores, que é o nosso sonho, saber que está todo mundo de mão dada pensando num objetivo maior e esse objetivo é o Clube Atlético Paranaense, cara, isso me deixa assim muito feliz e muito confiante do que a gente pode acabar proporcionando para a temporada como um todo, sabe? Eu acredito que o Atlético deve continuar tendo esse comportamento nas principais competições, velho. Eu não quero ver um Atlético desistindo cedo, se entregando fácil em Lima, em Assunção, em Belo Horizonte, nas 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. Eu nem obrigo o Atlético jogar bem sempre. Eu acho que jogar bem hoje é o famoso artigo de luxo. Eu acho que jogar bem hoje é aquele cenário que não necessariamente você vai conseguir sempre paciência. Mas ser competitivo, não desistir, lutar até o final, aí não é artigo de luxo, meu velho. Aí é necessidade, aí é importantíssimo para o Atlético como um todo e para qualquer equipe. E para qualquer equipe, falo isso sem medo de errar. Vem aí mais um jogo de final de Campeonato Paranaense, vem a estreia Libertadores, vem aí uma temporada que, assim, se o Atlético chegar quartas de Copa do Brasil, se o Atlético chegar quartas de Libertadores, na Copa do Brasil, o Atlético tem a terceira fase, então são seis na Copa do Brasil, quartas de Libertadores são seis, doze, mais quatro, dezesseis, mais trinta e oito, mais ou menos umas sessenta datas que a gente ainda tem junto aqui. Vamos para cima, irmão, vamos para cima, mas tem que ser com esse comportamento. Repito, pode jogar mal, mas com esse comportamento, com essa capacidade de competir, com essa troca entre comissão técnica e time, com esse jogador descompreendor do discurso do Turra, aí, irmão, aí acho que a gente vai longe, aí não tem como segurar o furacão. E aí